Oi minhas velas, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tamara e seja bem-vinda ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês top 5, tipo top 5 paletas minhas de sombra, tá? Você sabe que eu tenho esse quadro aqui no canal e eu sempre gosto de trazer esses top 5 meus favoritos, que eu sempre indico pra vocês. E hoje eu vou falar das minhas paletas de sombra, pra olhos, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, então já chega do blá blá e bora pro vídeo de hoje. Bom, vou começar aqui com a minha preferida, gente, que é a minha, assim, de todas as minhas que eu tenho de sombra. Essa paleta é a minha preferida. Primeiro que eu tenho um carinho imenso por ela, porque foi minha amiga Fabi que me deu. E outra que, assim, ela virou meu xodó, sério, eu amo demais, mas demais, que é essa Bifalabos aqui, ó, da Ruby Rose. Eu lembro quando estreou, né, quando lançaram essa paleta aqui dessas coleções, assim, fez muito sucesso. E essa daqui virou a queridinha do momento, porque ela é parecida com outra famosa. E tinha até vídeo no canal pra vocês, resenha dela certinha, tá? Essa daqui, ela é assim, a paleta. Ela é uma paleta que tem esse primer aqui, mas eu nem uso isso. E ela tem sombras cintilantes e opacas. Pode ver que esse tom de marrom aqui é o meu xodó, né? Já tá até furado, já tá acabando. Ela tem um alto poder de pigmentação. Ela é muito boa mesmo. Tanto as opacas, tanto as brilhantinhas, né, as cintilantes, tem muita pigmentação. E eu gosto bastante, gente, sério. Eu sou apaixonada por essa paleta aqui. Eu tenho que ficar revezando entre as outras, porque senão eu só uso ela, tá? Bom, a próxima paleta que eu gosto bastante dela é essa da Belly Angel aqui, ó. Que também é no meu xodó, que é essa paleta de 28 cores. Por quê? Ela é praticamente a segunda paleta minha que eu comprei, né? Que eu tive nesse mundo, quando eu entrei nesse mundo de maquiagem. Ela é minha segunda paleta, assim, de tons neutros, tá? Ela é somente 28 cores opacas, não tem nenhuma brilhosa nela. E eu amo essa paleta. Ela é super pigmentada, tem várias tonalidades de marrom, de nudezinho, sabe? E tem um preto ali, tem um amarelo aqui do nada. Tem um branco, tem clarinho. Olha, tem tons mais avermelhados, mais roxinhos. Eu amo essa paleta, eu gosto bastante dela. Eu usei muito, 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 nem parece, mas eu usei muito essa paleta. E eu paguei, na época, acho que foi ter mais carinho nela, sabe? Mas eu tava precisando, né, de uma paleta decente, assim, que tinha pigmentação. Porque a minha primeira paleta, ela não tinha pigmentação nenhuma na época, quando eu comprei. Beleza. Próxima paleta... Próxima paleta são essas paletas de sombra aqui, ó. Da Louis Ancy, que é essa daqui, Pratt. Acho que é a coleção Pratt. Esse aqui é do modelo A, tá? Eu comprei ela bem baratinha na época, bem baratinha mesmo. Nem acreditei que eu paguei nesse preço nela, por isso que eu acabei comprando, trazendo. E ela também é desse jeito que eu gosto. Ela tem cores cintilantes e opacas. Ela tem pigmentação bem boa mesmo. Se você usar um primer ali pra fazer pigmentação, ela pigmenta muito mais ainda. E sério, eu tô apaixonada. Eu gosto bastante dessa paleta aqui. E pelo preço dela, né, ela é muito boa. Olha só as cores dela, gente. Tem cores, assim, maravilhosas. E eu amo. Bom, próxima paleta, gente. É uma paletinha que eu trouxe duas aqui pra vocês, porque eu não consigo, assim, como é que eu falo pra vocês, escolher entre uma. Tô falando dessas paletinhas da My Life, tá? Que são essas paletinhas aqui, ó, da My Life. Eu comprei elas também muito, mas muito barata na época. E eu não resisti. Eu lembro que eu cheguei a comprar até duas de uma vez. Eu tenho na cor 1 e na cor 2, só que eu lembro que tem mais, tá? Essas aqui é daquelas coleçãozinhas de bebidas, sabe? A embalagem, elas aqui, ó, é tipo bebida. Tô vendo? Eu achei super fofinha. Essa daqui, que é a laranjinha, que é a numeração 1, ela tem esses tons de rosas e azuis, roxinho. Ela é linda. Tanto que essa paleta aqui que eu usei pra fazer essa maquiagem rosa hoje, eu gosto bastante. É uma paleta super pigmentada, não esfarela demais, tá? E ela tem sempre, assim, uma tonalidade de tons opacos e sempre tem umas brilhosas no meio. Esse modelo 2, esse modelo aqui 2, ela já tem esses tons de amarelo, laranja e vem com pra um vermelhinho e vem com uns marronzinhos cintilantes aqui, ó, tá vendo? Super pigmentada também, não esfarela. Eu amo essas paletinhas aqui da My Life. My Life também é uma... eu tenho acho que umas 4, tenho mais duas ali da My Life que eu amo demais. São paletas bem pigmentadas e, assim, baratas, sabe? Dá pra você caber no seu bolso. Eu amo! Pra finalizar, minha última paleta de sombra é uma que eu comprei por último agora, que é essa da Miss Rosé aqui, ó. Essa na cor 02, tá? E ela é linda, gente, por quê? Ela tem 2, 3, né, sombras de glitter aqui, ó, que é essas aqui. E as outras são praticamente todas cintilantes, tá? Ela não tem cor, assim, opaca, um ponto negativo que eu achei. Eu acho que poderia ter colocado um marronzinho aqui opaco. Porque é uma paleta que dá pra você aproveitar muito e fazer muita maquiagem com ela. Porém, tem que ter um opaco ali pra você fazer o fundo da sua make, né? Ainda não tem. Ela só tem tonalidades mesmo cintilantes e essas 3 tonalidades que tem brilho. E o que me chamou muita atenção é porque o brilho dela, né, esses glitters prensados que ela tem, não é aqueles gritem por um gelzinho, sabe? Que você, quando você põe o dedo, vem, tipo, puro gel ali. Não, você coloca o dedo, você recebe ali puro brilho, tá? Olha só que lindo esse branco footer cor. Cara, ele é muito bonito. Muito mesmo. Então, assim, é uma paleta muito boa mesmo. Paguei mais carinha nela, porém, compensou horrores. E eu confesso que eu comprei mais por causa do brilho, sabe? Bom, e é isso, gente. As minhas top 5 paletas de sombra. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Já deixa aqui abaixo a sua preferida. E a Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!